Cara, joga muito mano Dá join em, vê se dá pra dar join em Por que você não tava entrando, Marcelo? Que eu entro regular no jogo Não, entrar no jogo, entra Mas na hora que você vai dar join em uma squadra, ele tá público Da join aqui dentro Isso Tá público Quando você clica pra entrar no esquadrão, fala que Que não tem permissão, porque não tem plus Apareceu pra você também? Claro que não Até agora não Então deu certo Então bora Cadê o Redentor? Mas deixa eu sair do squad Entra aqui, porque eu não quero jogar japonês Você não quer jogar japonês? Só uma vez mano, só pra você ver como é que é Não, não, quase não É Eu fico treino, eu fico treino com japonês aqui Eu fico treino com japonês 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 Mas você nem sei esse Pistolinha aqui Eu nunca joguei com pistolinha Ah você não sabe jogar com pistolinha? Nossa, eu sou mito com de pistolinha Não, eu não sei jogar massa, eu nunca joguei Eu fico treino com japonês Cadê o Redentor? Só dá John e o Redentor Ah, você já arrumou o personagem aqui? Já Nossa mano, zero aqui com coração Aí sim Tá doidão? Eu fico treino com japonês 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 É o último, o último que eu postei Cara, eu joguei muito, cara Nossa, teve uma partida lá que eu falei assim Nossa, parece o RealCraft jogando Meu Deus É Raid PT? Não, acho que é Eu sei que tem, acho que Não sei se é duas horas Não, não, não Tem que fazer uns vídeos, pô O personagem do Mike parece uma borboleta, mano Caralho Fica falando coisa do cara, mano É, mano, aqui é o Equinox de Outono O nome do cara Deixa eu ver, mano, eu nem vi Mas pegou gringo, mano Renato Durden Pulmão God Obrulho What the fuck Pulmão God é Coisa? Você acha gringo mesmo? Não é não Renato BR Só acha gringo Não já quitou? Que isso? Que isso, jovem? Os caras viram rebenta e falam assim Ah, não Vou não Os caras vão me rebentar Vou colocar o nick de estropador Estropador de guardiões Ai, para Para que essas brincadeiras gostosas Olha, eu não Agora eu estou fazendo o like Eu estou, mas pode falar o que quiser Tem negar assistindo Tem sim Tem eu Arrombado Essa foi foda Não tem ninguém assistindo mesmo, tá ligado? Ele falou, ele pediu Ainda ganhou um exótico Vai, puxa a outra já Ah, mano Hoje eu podia também Quando eu estava com ele Eu ia dar o rosto para você, pô Para mim? Não Para o Marcel Para mim, você é louco? Olha, o Google O Legend Você quer o coisa, arrebenta? Você olha os caras lá também Que você tem O Cobrita está jogando desafio também Ah, hoje está Está de boa Estão todos os flequinhos que estão fazendo Ah, tá Beleza O único importante na minha lista é só o Tern Ele está sozinho Então Está de boa Os favores de boa Os favores só olhando O Titã olhando O Legend está procurando O Legend e o Cobrita que está jogando Então, vamos esperar então Achou? Não Espera um pouquinho Está para você O Legend está organizando O Cobrita está com um time bom lá O cara que estava com ele Eu já conheço Então, beleza É o que o nome dele? Michael Story 4? Não Que bosta Ele nem ouviu, mano O Titã é devagar Para caramba Eu ouvi o que você disse Mas você falou não E ainda falou o nome do cara Ah, nossa Vamos lá Vamos lá Ele está procurando ele Ele voltou Ele cancelou de organizar O Bele está esperando nós também É porque Eu estava organizando ele Eu estava organizando ele Vai que vai Vai que vai Só em um segundo De boa Ah, porque eu preciso fazer Daqui a pouco eu preciso fazer mais 3 6, mano Hoje vai ter mais 4 Tu tem um cara que vai Quantos? Mais 4, Kerry? Aham Meu Deus Semana passada eu fiz 6 e um cara no esquadrão, mano E nunca vi um carry tão fácil Como um cara no esquadrão, mano O cara joga bem, pô O cara pagou, macho Foi de boa E na live é tudo grátis De todo mundo Pegamos o time, hein? Cuidado, agora vai ser foda Doutrina de fel Ah, mano Que Alguém jogou com doutrina No décimo Quando era foda Que mata 3 e nem recarregar Tá louco, mano Era uma Amazuma do cara Clássica Pode nem pegar pesada Capaz de pegar e morrer Antes de pegar ela Show, você jogou Day 1, Marcelo? Claro Ninguém pra caralho Você jogou contra mim No D1 ou não? Tu lembra? Ah, já deu um monte de pau Não sei Sério que não lembra Chitano só fica morrendo, mano Eu lembro Chitano Deu Já tem de você lá Oh, meu Deus Oh, meu Deus Eu tirei Eu tirei x1 com o Barreto No D1 E eu perdi pra ele Barreto é sem graça Barreto joga muito, mano Isso da puta Claro Você vai x1 Ele falou assim Vamos aí nexão Tirar o x1 Falei vamos, mano Não tem medo não Mas quem pediu pro x1 Você ou ele? Ele Ele falou assim Vamos tirar o x1 nexão Eu falei vamos, mano Ah, de boa Tinha um cara que eu ganhei O cara mandou Pô, filho da puta Joga nada Bora x1 Eu falei Ah, beleza Bora O cara depois falou assim Pô, não dá pra jogar Contra você Aceita o meu pedido de amizade Por favor Pô, não dá pra jogar Pô, já tem um falo Aí você falou não É muito ruim, cara Não, eu aceitei até Eu sou de arte boa, mano Às vezes Pitara Puxa Ah, não Vai dar ruim pra mais, mano Ah, ó Não, deu Deu derrota Puta que pariu, mano Olha isso É porque eu vou tirar o emblema aqui Coloquei o emblema de 30 farol Eu vou tirar o emblema É, nossa, ó Peguei derrota, galera Não, eu só tenho uma vitória ainda Não contou ainda É porque dois caras fez isso já em seguida Aí dá ruim Aham Ah, que bosta Eu acho Fala a verdade A nave Ele tem que esperar a apresentação Seria isso que faz a apresentação Ó Olha isso Derrota Bosta, mano Esse cara tem emblema de KD É, tira o emblema aí, galera É, tira esse emblema também Eu vou tirar o emblema de KD, tá? Eu vou colocar o emblema de KD, tá? De KD pode, né? Se tem baixo Se o cara é alto, não 2.7 Não, tira não Os caras vão ficar pior ainda Ah, mano Eu não sei se os caras quito, mano Os caras jogam por aqui Coloca esse embleminha aqui, ó Ele é bonito Ah, eu tenho também, é legal Esse é melhor que de status Não é feio, mano Tira Puta, é verdade Eu vou colocar um de raid Deixa eu ver se eu tenho algum de raid aí Não tem Não tem Não tem Eu vou colocar um de raid aí Esse cara Esse cara vai falar Só raidiro, mano Só raidiro Aham É, melhor Muito melhor Eu coloquei no anoite Esse aqui Agora o bicho vai pegar, hein Esse cara não vai quitar Esse cara por isso Nossa senhora O cara fez 23 raid Jesus Eu também Cara é fodão Mano, eu fiz uma só Só pra saber como é que era Só Mano, cor do cara É tudo diferente, mano Dá pra mudar a cor Aqui? Ah Como não? Nossa, é diferente, mano Todo cor do cara Tudo diferente Mano, olha A armadura dele Tá tudo A habilidade Cor para corpo Recarrega Granada Recarrega Olha aí Você viu? Do carry Você tá fazendo? Ele colocou O vídeo dele colocar Aumenta a resiliência Aumenta Aumenta O O arma É mesmo A movilidade Quer dizer A recuperação Ele colocou Recuperação de granada Recuperação de habilidade Nossa Eu coloco só um Só Que é o suficiente Mas Mais você coloca Mais rápido também Ah Sim Eu tô ligado Já testei Não Coloca Nossa Mano Fica com granada O Elton joga bem e só o Elton joga lá, só o Jeff joga mais ou menos, esse kill aí é o seu Já viu você aí na esquerda Agaçado ali no cantinho Ah filho da foto, boa Eu morri Eu esqueci de olhar o... Cuidado aí, pra nada Tem suas costas aí, Ben Ué, eu não vou mexer Tenta pegar pesado, não deixa eu pegar pesado Ah, não tem como não, tem três Bazuca Tentei segurar Ah, como que me matou ainda? Vai pular de bazuca Vamo né Reagrupa aí, reagrupa aí mano Tem três lá onde estão Ainda? Ainda? Tá, de boa, de boa Pera aí Mano, parece que eles estão rodeando a nós um de cada lá Ah, moleque atrás da parede, mano, que desgraça Tem uma frente atirando, outra do lado Já era Isso não é um lugar para desgraça Ah Tô muito... Ele foi afobado ali dentro do túnel Não 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 Ah, mano Ah, foi para a esquerda Ah, foi para a esquerda Lugar do time, só de maroto Nossa Tem todo mundo na escada, mano. Não, eles tão aqui ó. Tem dois de mim. Tem dois aí nas faças. Tem dois aí, filha de mim. Ok. Ah, um cara caiu. Por isso que eu matei ele e não contou. Apesar de você não pegar não, filhão. Ah, que mentira! Ele passou no meu escudo e não morreu, mano. Mas não morre, não morre não. Não, eu sei, mas ele passou, aí eu esperei ele passar pra me dar o soco. Aí ele morre. Boa. O cara voltou lá do time dele. Caiu, mas voltou. Como que esses caras conseguem fazer isso? Eu não sei, mano. Vai, volta. Junta todo mundo, não vai não nessa comida. Não vai, não vai, não vai. Tá trinta segundos. Não vai não, Nation. Tô voltando, tô voltando. Cadê aí, mano? Cadê aí? Cadê aí? Cadê aí? Cadê aí? Cadê aí? Espera aí, espera aí. Vinte segundos. Deixa os caras ruxar em nós. Bora pra... Vai, corre. Também, também. É, bora pra eles, espera eles. Tem que fazer isso. Pô, minha chance tá longe, mano. Não tem problema. É, bora pra eles. Tem que ir pra eles, tem que ir pra eles. Pô, tem que ir pra eles. É, tá aqui. É, tá aqui. Depois, depois. ó os caras tirando a granada aí ó ó eles vão pegar pesado, pulei em cima de você aí ó matei, matei nossa bela, valeu saca a granada na pesada pegou nossa mano, o cara me matou com é, não são tem dois ali boa pegou o cara de bazooka não acho que não ajuda eles, boa bora dar um rush nos outros caras aí ah mano, eu dei esse mira pro cara tá rafado lá não, os caras que perdi atira na B, 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 B galera tem mais uma tem mais uma ah, de pistolinha essa desgraça filho da puta mano ia, não volta mais nenhum olha isso tá bem, matei? mano, esse cara tá bem visível sim mano, acho melhor se matar, velho se tá bem, dá dano no eu vou pira pros caras shooter tô cego é é é é é é esse cara não é bom não é não é é é é é é é não consegui sair é é de boa eu peguei um deles pegou o outro mata esse cara e pega pesado pega pesado, velho basei isso, boa o cara usou dois super e perde nossa fica vivo, fica vivo é, quer dizer deixa eu reagrupar, pra falar a verdade não vai não, não vai não cara tá na esquerda, galera é nossa os cara pegando super bem matei, matei, matei nossa mano, eles vão perder por causa do super hum hum cara super deu tudo super ninguém precisa usar super aqui, né boa ninguém precisa usar, não usa super não você é louco, esse cara abriu 3 super boa boa eu tenho um cara vivo ah, ele vem atrás de mim boa mano, o medo é do nossa é é é é é é quem vai usar super fala aí eu vou usar arrebenta flash tá, beleza alguém acompanha ele não, titã que isso tá tudo aí ele perdeu um monte só dois boa, boa tô com você ó, atira atira junto boa pegou ele ainda vou pegar a pesada agora você tem tudo que precisa ele vai correr vai correr tem 2, tem 3 aqui 1 minuto, você tem que terminar isso Mano, eu não consigo jogar assim no caminho, mano, ganho muitos diferentes Ah, ele me matou ainda Tô louco pra pegar ali de espada Tá com um vagabundo nas minhas costas, quase me matou Tá, 40 segundos galera, só espera um pouquinho Ah, a gente tá ganhando por vida Ah, que gostou de jogar de espada Tô matando pra cair de espada Nossa senhora Essa arminha dele, esse fuzil de pulso tá chapada, viu filha Ó É, mata muito rápido Deixa eu matar o último Deixa eu matar o último Jogamento do viajante Que gazuca é esse Deixa eu correr atrás dele Olha o Naruto aí Que emoção Corre não Corre a fase inteira atrás daquela de espada Que cusão Calma um negócio pra fazer rio Vamos soltar o Super hein Calma ali Frecha bosta Não pegou ninguém Pegou ninguém? Não E do Carlos não tira Vai, pega o pesado aí, galera Pega aí que eu tô de espada Tô indo pegar Ah, o cara me matou com essa bosta de serra no meu dia O cara tá lá atrás, na arca Ah, o cara me matou ainda O cara tá atrás lá, Rafaela Um pouquinho Nossa, boa, galera Puxa a outra Puxa a outra já Puxa, vamos pegar o pesado de novo Oh, mas vocês também vacilaram, né, mano Correndo atrás do cara de espada Você viu aquele acano? Olha o tanto que ele correu, mano Ele deu uns quatro pulos de piscadela E eu na bota dele Que engraçado Deixa eu trocar a bazuca aqui Esse bazuca o cara tem também Nossa, mano Não, eu já vi nem nada, não Tá jovem Ó, tem que ser um bom Isso aqui é um bom Isso aqui é um bom Lucas Lucas O Carlos fica no fundo do mapa de mida, que eu já sei. Ele tá de arcano? Deixa eu ver. Ele não tá de titã. Ele tá de titã. Ele joga bem de arcano. Será que ele joga a sua piqueira? Cara, minha mãe tá aqui e ela tá fazendo tudo, mano. Meu Deus do céu. Me deixa um doido. O que é o seu time? O que é o seu time? O que é o seu time? Ah, os caras estão usando o last hop, mano, vai começar Começou Dois caras usando o last hop, mano É, eu só não vi como estou perto É uma nojenta Nossa Boa granada, Ralf foi ele Vai descer sem vida Peguei Ó, o cara está aqui na AC, galera Sei, ó Você nem lembra Ah, nossa, mano, um tiro Correu Boa Mata mesmo Do outro lado, virou espalho Tá, tá, boa Um minuto Espera aí, espera, não troca não, eles estão de batedor, não troca Eu estou com o miser, espera aí Vamos marcar de longe a pesada Dá para ir para... Estão querendo flanquear aqui, ó É, bora flanquear Deixa os caras respirar muito, não Quebra-se de escudo aí, pô Nossa Deu a granada Ah, mano Estava aqui atirando, mas ninguém atirou No titã ali Estou tirando, estou sozinho Estou largado 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 Ele não está tomando dano, mate Está aberto Estou Está aberto Estou largado Eles estão Estou lá Estou me caindo Estou ligado Estou cogindo Estou os meus Tem um cara ali mano, eu dei um tiro nele, ele foi arredando pra trás e perdi a vida O Endron, tá lagado Ele tá manucou mano, eu queria um escudo desse Só cuidado, é, cuidado, a gente tá tomando o tiktok Nossa mano, tava com um redlit lá galera, cuidado, bora pra B de novo, bora pra B Nossa, quase morreu Eu vou aqui Agora você tem tudo que você precisa Eu nunca vi ele vir Eu nunca vi ele vir Ah, tá na B, tá na bandeira lá Tô correndo pro outro lado, pra... Quero reforçar tudo aqui Cuidado lá ô Marcel, os caras tudo vai ficar respawnando Não deu Falei? Todo mundo vai respawnar mano Cadê, 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 cadê Nossa pistola, ninguém tá capeta mano Tô tirando muito rápido Tô tirando muito rápido da vida Calma, calma 30 segundos Mano, tem que ir todo mundo junto, tá separado mano Tá preso na fumaça Vai pra cima Vai pra cima deles, vai pra cima deles Ah mano, deixa o cara... não Vira e mata Tem que ir pra cima dos caras aí, mata logo Esquerda Esquerda Esquerda? 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 Ué, na boa A onda junta vai perder Mas vocês tão jogando muito separado Eu tô falando isso já faz tempo É Esquerda? Ó, os caras tão na direita Nossa, o batedor do cara mano Não dá muito dano Não dá pra matar os caras de luz Eu preciso pegar Vai dar isso P E vira o jogo Ó Ah mano, vocês viraram o jogo Não falou velho Tô segurando a pesada Os caras vão chorar em V Aqui Ó, 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 ó O tiro Ah não Tava ralçado Ah mano Eu já tinha passado Mano, o problema nosso é Nós vamos ficar até morrer mano Ah, pelo amor de Deus mano Vou fazer pra esses caras ruim mano Um minuto Cadê esse cara mano? Só se fosse um tiro Que bom Não tem mais chances de segunda, não tem mais tempo Viu uma suruba aqui mano Mano, eu tava atirando É, eu tava procurando Era bomba, granada Mano, abre super Mano, abre super E abre flash, abre flash Abra flash É, mata um Cato agachado aqui no meio Eu não volto mais, hein Não volto mais Nós estamos ganhando Tá, eu não volto mais, tá Tá, 3x3 galera Alguma coisa eu uso super pra agachado Alguma coisa eu uso super pra agachado Ah, me matou Ah, me matou Pra saber Vai lá arrebenta com os caras mano Segurando pesada velho, pra ninguém buscar pesada Ah mano, mais eu vou morrer Ó, o cara tá na bandeira galera, bandeira Nossa Só você então Falei pra você mano, vai lá ajudar o Kain Ah, ainda tinha um Mano, tinha um cara querendo pegar pesada velho Tá separado Tá separado Tá separado velho Tá separado velho Tá separado velho Mas tá morrendo muito mano, bora Mano, o jogo dos caras é mata com o batedor mano É só vira o jogo Olha isso mano, nossa Tem devido aqui ó Tem devido aqui ó Tem devido aqui ó Corta aí Peraí 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 Tá tudo vuxando Tá tudo vuxando Boa, boa Essas classicas Usa um super Ah É Tá Прında Tava alfado mano Acho que eu vou usar o meu aí Eu vou usar o meu Porra eu to morrendo bastante rápido desse cara mano O outro lado está fora de vida. Um minuto. Não vou nem voltar agora, senão vale a pena. É assim, uso não, uso não. Preciso matar mais caras. Vamos lá, mano. É mergulhoso. Não vou usar agora, eu acho. Se quiser 2 ali, pelo menos. Estão tudo lá hardando, mano. Ó, plantando pela B aqui, ó. Boa, boa. Matei. Pega o pisado aí, galera. Deixa eu pegar. Mata o Ralfado aí. Beleza. Cato a cá, tá bom. De boa. Até agora, de boa. De boa. Tata lá no seu direito. Olha, é o Ralfado ali. Outro tá Ralfado. Tá Ralfado. Você está morto. Você está morto. Você tem que terminar. O cara leva três uma vez. Oh, recupra no fundo aí. Pega os caras quando vem. Olha. Ele funciona em mim, mano. Ah, mano. Fica atrás. Vai pegar pesado. Agora vai pegar pesado, é. Fica atrás, mano. O cara pegou Copeto. Copeto. Boa. Espera aí. Oh, tem um cara na B. Ele está na B. Está visível. Pula. Pula, titã. Boa. Eu tenho que usar super, velho. Amor de Deus. Eu vou para... Vamos todo mundo para a B. Vira e pega pesado. Olha. Nossa, boa. Nossa. Nossa. Eu quero em nós. Eu saio. Onde está a flecha? Vamos segurar a pesada agora. Boa. Abre o escudo aí. Pega, pega, pega. Pula, pula. Vou morrer, vou morrer. Vamos lá. Vamos subir. Que isso, mano. Tira no cara, meu irmão. Oh, louco. Boa. Boa. Foda esse batedor dele. Não, não tem nada. Oh, atrás. Sozinho. Boa. Vamos ter uma moça. Boa. 3 ou 3, velho? Cuidando, espera aí. Está vindo atrás de mim aqui, pelo túnel. Agora entra de volta. Boa. Já era, já era. Recua para trás, recua para trás. Não, não, não. Bora matar esse cara aí. Boa. Isso aí. Bora, bora ruxar aqui na spawn dos caras. Boa. Virou a spawn, ó. Tá, de boa agora. Agora vai... Vamos todo mundo agora. Ó, tem um cara aqui dentro. Vamos ver o que vai acontecer. Homem. Vai te matar. É isso que era o final da base. Mano, agora é hora poder usar esse Super aí. Não dá a primeira filma Olha isso, tô na nossa... tô na B, tô na B Alguém com super, quase super, pelo menos Cuidado, os caras estão tudo no outro lado, tá me ouvindo? Agachado, agachado Peraí, peraí, eu tô voltando Tão agachado, deixa eu pegar eles no outro lado aqui Já tem super Tá, eu vou usar meu aqui Taca a flecha lá Não, eu matei bastante aqui Pega a pisada Vem, 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 eu vou atacar uma flecha lá no respal deles Vai embaixo também tem orbe, embaixo aqui tem orbe Peraí, peraí, vai sozinho não pra eu atacar essa flecha Ó, os caras estão na direita galera Dois Um só Tá preso os caras na flecha Matei Tá, tamo indo, tamo indo Matei dois aqui com a flecha Pega orbe, pega orbe quem precisa Isso, boa Cuidado com o pistoleiro, não usa as coisas dos caras com a carreira Eu peguei a flecha Puxa O cara quitou já Boa galera, bela comeback Nossa mano, eu lá meu irmão não tenho isso Não sei lá Tô falando muito separada velho Não Bom, se ele vai na B, tudo mundo precisa ir na B ou eu preciso ficar vivo mano Esse é o nosso segundo jogo? É Primeira né, porque queimou sua passagem Não Primeira não pô, duas vitórias É o segundo, é o terceiro mas nos ganha segundo Segunda vitória, segunda Até tomou um chá de leite e fumou um cigarro, depois dessa Estou em órbita, espera Eu espero em órbita? Tô Não Não O Marcelo, ele falou Espera ou ele vai pegar o coisa rapidão? Não, tá aqui pô Ah, não tá Ah, já pegou Já achou os caras Já É os mesmos caras Ah Mas depois daqui eu vou parar que eu vou inventar mano Tô sem comer já foi a hashtag Pô suviado, você mandou mensagem para o cara, para o Ghost? que? um deles jaquetou dois jaquetaram dois jaquetaram você mandou mensagem pro Ghost adicionar você três jaquetaram que Ghost tem o cara que tava querendo queimar essa passagem Marcelo vai logar pra você você mandou mensagem pro Ghost? não mano, isso é outro cara outro cara que chama Marcelo eu não mexi na mensagem do cara não, você é louco ah, tá nossa, e eu saí do coisa eu sei lendo eu sei lendo os bagulho do cara, eu nem li o cara quitou tudo o cara quitou tudo, mano, olha aí acho que você que foi, mano, puta que pariu agora eu deletei o mensagem do cara o Mike, escuta esse cara quitou tudo moço, pô, nós estamos com nada, mano tá, mas aí alguém tá conhecido aqui, mano eu vou ter que fazer o que agora? vou ter que tirar os ornamentos da arma agora? tem que tirar as obras-prima comprei 2.500 de quilos é, não sei o que é, eu acho que é o fantasma, galera muda o fantasma, por favor é o fantasma exótico? será que é isso? é, deve ser eu acho que eu tô usando a lenda de Acrios nós vamos ganhar a vitória mas o outro, se nós pegarmos ele de novo nós estamos fodidos olha lá, Titã, se tem alguém pra esperar no Obito aqui vamos esperar um pouquinho que vai ser chato pegar esse cara, esse cara quita de novo e nós pegamos a passagem por causa disso os cara tão saindo de sacanagem, mano eu tenho certeza os cara tão saindo de sacanagem, mano tudo bem eu tenho certeza deixa eu ver aqui a breta tá um a um jogou rápido você gostou, Mike, daquela hora que eu só vejo subunda? Eu pulei, tava dando tiro, mas ele tava no ar, e eu tava com o Uriel, mano, tava com o Uriel, não tava com o Antioca. Tá de boa, Mike. É, mas tá, você acha que nós vamos achar ele de novo? Ô, Knight, vai chamando alguém pra depois entrar no meu lugar pra me jantar. Tá, mas agora você vai? Não, depois dessa. Tá, beleza. Tá esquentando a comida. Beleza, beleza. Mas vai demorar muito? Não, eu não vou comer. Nossa. Mais quanto tempo, você acha? Bote no liquidificador, mano. Uns 10 minutos. Eu não come sentada não, porra. Fomei sentada e jogando. Minha mãe tá aqui e já tá me enchendo saca. Fala pra ele que você tá salvando o mundo. Não, não, não. Não, não. Ela tá aqui em casa. Ela veio aqui pra casa esse fim de semana. E, ó, na hora do almoço eu fiz isso. Ficou um monte pra mim já. Fiquei jogando e comendo, tá ligado? Eu não gosto. 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 O cara tá quarenta, um, dois, três, quatro, cinco páginas, mano. Quatro. Quê? Quatro páginas do clã do cara. Um, dois, três, quatro, cinco. Deve ter cem membros aí, véi. Né, bastante. E os caras tão online, mano. Tá louco. Um páginas full de caras. Deixa eu ver. Ride. Não, os caras tão jogando de jogo rápido, mano. Caramba, louco. Por favor, Ana. É. O cara pega o cara do clã dele e fala assim, quinta, por favor. Falta seis só. E o cara que mandou pra nós? Tá na última. Eu falei, o amigo meu. Ah, puxa pros caras que não estavam na primeira. Eu falei, ah, deixa eu ver o primeiro. Os caras estavam na segunda. O Marcelo mandou mensagem pra ele. Pô, que sacanagem, hein? O cara falou assim, vai que cola. Não, eu não mandei, eu não mandei, eu mandei, eu mandei, eu mandei, eu mandei pra puta que pariu, mano. Falei, vai se fuder, cuzão. Ah, você, ah, você chegou a ele? Xinguei, claro. Isso. Ele mandou, ele mandou pra mim, kkkk vai que cola. Falei, vai cola na minha rua, filha da puta. Ah, nunca mais, mano. Preciso lembrar o nome dele, clãzinho dele e... Foi. Na verdade, eu escolhi só o... O cara tá no último mesmo. Short. Ele solta mesmo os outros, normal. Eita, começou, velho. Começou, mano. Começou. Nossa, o cara jogou certinho aqui. Virou o respawn. Pegar pesado aqui. Ah, tá o destino daí. Pega, pega, pode pegar. Pode pegar, pode pegar. Não, é que é... Pega um. Eu não vou pegar, só eu. Só vocês manterem a minha pega, mano. Olha esse cara, largado. Então, mano, o cara do mundo tava aqui, daqui a pouco aqui, ali, ali, kkkk. Caralho, eu fiquei do pulo nada, maluco. Ah, eu fiz um bazooka na boca dele ainda. Passa as costas aí, velho. Você venceu o lag. Que isso, mano? What the fuck? Eu vejo que esses gringos é ruim, mano. Porque eles tão largados pra caralho. Não é gringo, não. Mas, vamos, vamos... Pichando, né? Eles vamos ruxando. Esse caralho não é bom, não. Ah, eu vou... Eu tô aqui, A pela B. Nossa, o cara tá no... No túnel, ó. Ai, caralho. TITAN! Nossa, mano! Deixa o cara me matar, mano. Eu tô cego, cara. Os dois caras passaram, mano. O TITAN saiu correndo pro meio dos caras. O TITAN tá largado, mano. Vamos ganhar rodado logo, mano. Se não, o TITAN cai e nós ganha o jogo ainda. Só segurar, vai segurar. Eu tô colocando com a minha avó aqui, mano. Vamos tomar. Ah, tá. Porque às vezes eu tava paradão, então. Nossa, Maragué me parou aqui. Olha quem é, TITAN. Nossa, TITAN, quando você viu o cara no meio, você vai em frente e atrás, mano. Não fique no lado. É, eu fico mexendo assim, ó. É, mano. Eu puxei e falei, pô, é massa, não tem parede aqui. Eu fiquei paradão. Parece um robô, né? Que parede é essa? Não, é que parede no meio do coisa, mano. Que parede no meio do coisa, mano. Que tá logo, mano. É porque quando fica assim os cara erra tiro, pô. Não, Maragué, você precisa ir em frente ou atrás, mano. Não onde eu tô. E você viu, eu tava indo, porque tinha dois. Aham. Eu falei, ah, vou entrar. Mas depois eu fiquei paradão, mano. Até eu olhei, eu sabia que não tem nada lá. Conseguiu, vó? Cinco lives left. Nossa, eu errei dois. Ah, eu entrei ali, assim, quando a gente ia comigo, a gente voltou. Bom, minha estratégia é jogar uma granada e sair fora. Depois eu dou a cara. Ah, mas os cara nem tava esperando nós, velho. Claro que tava. Quando eu ataquei a granada, já tava todo mundo ali. Agora, big deck, power. Não tem mais chances de que vocês vão fellar no desenho. Não tem mais chances. Conseguiu? O que tem com ele? Não, o negócio aí do... sei lá Falta quantas aí? Falta 3 Falta 3 Da puta nem deixou pegar, não tinha mais medalha Puxa mano, puxa Você vai jogar? Ah, falta muito velho pra você pegar, não tinha mais medalha Ah, eu peguei hoje? Ah, falta 4 Ah, agora Não, agora faltava 4 pra mim Se ele não tivesse quitado Ah, você tava desses Ah Puxa assim não mano, o cobre tá transganizando Volta aí Então Rodrigo Terno também mano Que tá procurando Vixi Maria Que é mãe? Pô, esse cara tá interno mano Cara, cara tá interno aí, Eagles Ah, os caras tão jogando Ah, ele tá envolvendo tanto aí no cara Ah, ele não conseguiu O Matheus O Matheus Lá do Do clã lá no limite Tá com um timezinho bom também Tá, tá 2 a 0 lá Oi gente Tudo bom, você tá em casa? Deixa eu ver aqui Ele tá organizando partida Não, parabéns O... o Gobicha também tá jogando, né? Tá Um pouquinho antes Não, você que sabe mano Que? O que? O que? O que? O que? Tá, tá sujo Tá, tá sujo Vem aqui mate, eles já acharam Mas, mãe, pode puxar aí Pode Tá limpo mãe, tá limpo Olha aí Só não sei se o Terno achou esses caras aí Que eu não tenho aqui não Achou, achou Achou O Terno já achou aí já Tá, então bora O Lucas mandou mensagem Lagada Aí eu mandei beijos Agora eu sou lagada É o Titã Lagada E outro, lagada quem tava era o Andrew lá, velho É, os caras estavam lagados, né? Tem um cara lá que tava lagado Pera aí mano, deixa ver se tem mais alguém aqui Deixa eu ver Não, tá jogando já O time tá zoado Ih, imagina, Helena Se eu tivesse pagado a gente tava... É, na lista aqui não tem ninguém perigoso não Tá, faz tempo Já desde quando saiu daqui né, Helena Viu? Carlinhos 1.17 Bravos guerreiros, velho Cê é louco mano Cê é louco mano Vamos jogar recuado Que esse KD aí não dá não Muito foda Os caras que colocam KD é... Normalmente é os caras que jogam na conta Eu não faço isso não, mas... Ah, você queria fazer só Eu não deixei Cara, eu sou o único cara que não tem o emblema da... Do KD, velho Eu já virei rank do Shaxx já tantas vezes E não caiu pra mim até hoje Cai rápido mano Tá, é louco Entra com outro personagem É igual a gente até com o Thiago O Thiago, o lagazóis pegou ontem a Antiof, velho Eu só abri... Ele não tinha Outro personagem Ah, eu abro tudo com o Caçador mano Caçador é meu... Então... Então... Mas se o Caçador não tá dando... Não tá dropando Abre com outro personagem Aí dropa Meu Caçador é meu... Eu fui... Eu fui um dos primeiros a pegar esse emblema Quando começou o Dash Foi igual do... Os caras velhos Quando lançou eu peguei no primeiro Falei... Nossa, que cagado Na 9ª rodada Na 9ª partida Continuei jogando Falei, não vou trocar de personagem não Aí na 9ª partida caiu Aí eu tô aqui de personagem Esse cara xingou muito mano Deixa eu recuperar meu Well on Try Isso vai subir muito Porque... Esse counter todo Tá... Talvez... Menos... Não... 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 Tá de branquideira com esses caras mano Os caras falando assim... Vamos ficar junto galera Vamos ficar junto Ihhh... Tomou Tava dando tudo no mesmo respawn galera Volta, volta, volta Volta Deixa eu dar uma bazucada neles Deixa eu pegar não tinha mais medalha Nossa, não matou ninguém eles Nossa... Que triste Você só tem esse carry né Tem mais 4 carry depois Nossa... Nossa viado É bastante carry hoje Vai nele, vai nele Vai nele Não quero Não, já não quero bom pô Só não está de boa Não dá pra ir pra falar tranquilo Que é mãe? Eu vou guardar a roupa que ela me mandou guardar Começa não mãe, me encheu o saco Porra Ah, vamos lá Uma pesada aí Uma pesada aí ó Vai pegar aí Vai pegar aí Pode pegar Pode pegar Não Nossa O cara matou todo mundo aí comendo Aham Ele me bateu galera Ele ainda viu? Aham Nós andamos muito mole Mas vamos ganhar logo Que o gato dele fala Mano Não tem chance Vamos quitar Não tem chance Não tem chance Meu Deus Meu Deus Cara Ah mano você quer ruxar em mim velho Você apreende o facho que está jogando Muita habilidade Nossa amor, tá foda aí É bom remédio Ah, eu tomei no cu Quase Passando o escudo É mano Eu tava vendo o escudo ali, mas não acreditei não Cadê o outro? Tá de mida aí ó Ui Quisado galera Minha morte não foi em vão, três foi para o caixão Gostou né Não, ele já começou já Vem lá titano Pera aí, o Mateus ta procurando Quem? Mateus Mateus quem? É um, que que é do clã, eu acho que é do clã do Legend Lá do clã no limite lá Mateus? Ele joga bem Ele joga bem pô Matheus que indo e pô E tem o Gobisha ta um Tem quem? Matheus Gobisha VL2 VL2 Tá achando Já ganhou Então vamos esperar um pouquinho Aqui ó, ele achou já o Mateus Não procuro ainda não Procuro ainda não Falta duas, Mateus Essa é mais uma É As partidas ta terminando rapidão Então não mudou Deixa ver se esses caras tem alguém fodão aqui Acho que não Pode procurar Ah, o mig do cara Pode? Pode 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 porque O time aqui é chato Tá ligado aquele moleque lá O Lessence Agora você pega o O que? Lessence 99 Não 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 conhece O moleque Ele Ele joga pra caralho esse moleque Aí ele Não tem aqui Não tinha o Gobisha do Dash nenhum Aí ele criou uma conta chamada Gobisha 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 Ele joga bem pra caralho esse moleque aí Ele é chato Eu já vi você perdendo pra ele O moleque é chato mano O que? O moleque é chato Eu vou pegar um mateus aqui Não é esse não O moleque é chato Nossa esse daí tem 18 vitais no competitivo Nossa Acabou na armada Mano é montanhão É mate, acho que salvar essa passagem Cara, o som não tá apertando Não é Mano Tem que ter sido pra jogar, mano Tem né, tem que ter sido pra jogar Só falta dar o cu agora Porque eu já dei pra caralho É, você levou os dois É, eu carreguei dois Farol seu Carreguei dois Farol seu Carreguei dois Carreguei dois Carreguei dois Eu quero 50 reais Um pedaço de pizza E um guaraná Uma tobaína Eu vou mandar lá no Japão Eu quero uma tobaína Pô, eu comprei um tobaína ontem Nossa, uma saudade Faz uns 20 anos que eu não tomo a tobaína Tá, louco Ih, guaraná A guaraná eu tomo todos os dias Guaraná? Guaraná tem aqui Guaraná, Sprite Aqui no Japão tem E por que não tem outro Sinto falta O cara falou assim Dolly é mais barato do que água Tá louco Um litro de Dolly é mais barato do que água Ah, mano, boa Onde você vai Com o raideiro Vocês tem cara aí Tem cara de Raideiro, mano É raideiro Olha o escudo do cara, mano Você ia baixar ali Ninguém ia Pra recarregar o coisa Que faz nenhum sentido, mano Pô, eles deveriam ter uma bazuca, né, mano? Pra quando nós utilizar Carregar o tiro, mano Isso é muito bom Já imagino que o P é Você joga com qualquer coisa, mano Oi, mãe Oi, fala Eu não posso Não posso Aqui não tem pausa, mãe Não pode jogar Não pode parar o jogo online Eu falo pra minha mãe também Tá bom Deixa em cima da cama, mãe Eu sei, coloca na cadeira Aham É, porque não era online Nossa, sua roupa fica aí É, porque nós queríamos guardar, mano Ai, mãe Você tá chato hoje, mano Você vai parar também, Tito? Ou você vai continuar a jogar? Eu sei, mano Eu tô pensando em parar Mas eu acho que o OTC vai dar mais uma Beleza Vamos ver Confirmar com o cara aqui Você pegou 3, parou Agora é o terceiro Nossa, eu vou morrer O quarto já É o quarto já? Agora é o quarto Você vai ganhar Nossa Mas eles já pegaram a pesada hoje Mano, se contar tudo que eu ajudei de ontem e hoje Eu ia estar nos 10 já, velho É isso aí Por que você tava jogando competitivo? Mas que eu não ia jogar Mas que eu não ia jogar Mas que eu não ia jogar Mano, final de semana eu não jogo jogo rápido e não jogo competitivo, nada Nem durante a semana Eu sou o Zyris Eu não gosto de jogar durante o final de semana Eu sou o Zyris, mano Eu sou o Zyris, mano O Zyris não, né? Trials O Zyris é a mesma coisa Não é É o coelho É a mesma coisa O que é o Farol? O cara falou O que é o Farol? É aquele kit aí no carro É, os caras falaram O que é o Farol? Aos caras porventou o.. O... Os caras falam assim, né, mate Leva um pro Farol Eu falei assim, eu consegui levar dois pro farol, mano. Sério? É, mano. Aí eu levei os caras lá pra Mercúrio. Já imaginou, mano? O cara vende e leva o cara lá no Mercúrio. É o cara flanqueando você aí, ó. É, flanqueando com meia vida, mano. Eu tô jogando com uma arma só. O tempo todo. É que eu não uso a mina, mano. É muito difícil eu usar a mina. Ué, eu só tô usando a Aureal. É, só... Vente pra eu puxar essa vizinha. Tô fazendo a vizinha de volta. Eu vou salvar você. Fala você. Tchau, tchau. Você tem que acabar com isso. Tchau. 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 O cara joga muito comigo Nossa, tentei tacar flash, mas tava com flash Ah não, mano, olha onde o cara tá, na B, mano, matou Eu vou pegar Acho que tava no B9 Pô, não, se eu morrer, não E matou ainda Não tem mais chances para o inimigo Porra, assim não vou conseguir não Eu vou tentar dar um tiro, o cara já morreu com o tiro de jogo Um minuto, você tem que terminar isso Ai, não vou matar então não, vou ficar parado aqui Matou o cara Matei, tem um lá no fundo lá, tá parado Mata, mata, mata É, não deu não Mas deve ter caso 8 ou 19 Vê lá galera, vê lá Deixa eu tudo tá certo aí Que? O que? O que? O que? O que? Tá tão ruim ele é mãe cobrita cobrita tá procurando espera um pouco é tô nada o Matheus não tá chegando o Júnior tá em partida o Gustavo tá procurando o Gustavo tá procurando tem o Gustavo o Evandro o Gustavo César tá mano ele é tranquilo o Evandro tá procurando Evandro o mistério o STZ o Bruno cara que pode tirar Fá que dá muito difícil um pouquinho difícil Gustavo joga um pouco aqui ó cobrita só dá para puxar o mistério tem o Evandro aí também levando aqui ele é mais ou menos mano é nem mais nem menos é menos né velho ele tá com o mistério ele tá com o Bruno também velho o mistério joga o LeBem é ele joga certinho mas Evandro não joga nada agora Evandro não joga nada não esse cara o esse Evandro aí mandou mensagem mãe me xingando depois mandou mensagem para ele assinar mano ele ele me ele local mandou mensagem para mim também tava jogando com ele era amigo dele mandou me xingando cara cotoco vai e se a mania de cotoco falar a filha é cotoco velho seu cadê 1.9 você tá falando que eu sou cotoco velho hum f*** mano deixa eu ver aqui se eu tenho mensagem ainda que ele mandou local tá certo posso puxar ainda não tá vendo a partir não é esse que sabe pode puxar o cobrita já show já tá bom e o Matheus parou de jogar não esse ele tá calma aí volta aí mas voltou a jogar tá procurando de novo tá então então vamos esperar um pouquinho é o último aqui vamos esperar um pouquinho acertou esse porra do farol aí acabando essa daí você vai pegar mais quantos farol não deixa eu mandar mensagem agora para o cara eu preciso mandar mais quatro caralho desse jeito vai quebrar a bolsa de Nova York da dó mano o marcado ele pega tudo os meus amigos gringos também tão jogando estão ganhando 3 a 2 não Matheus tá organizando aqui ainda nossa mate jogar na conexão dos cara é muito da hora velho porra você atira nos cara mata você esconde atrás de parede e esconde é outro nível ai 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 o Matheus achou o JV de Ninja mas o JV de Ninja como vai começar jogando agora não o Terno não o gosto dos caras estão lá o JV de Ninja tá liberado já o JV de Ninja se não tiver de outro cara tem o Drinho Drinho, o McAllister, o Kytos e o Junior 12 Ah, dá pra ganhar dois Kyls, mas o Tanner tá lá com um gol Mas o Junior era do meu clã, ele saiu Drinho? Oi? Drinho? Briga Drinho ou o McAllister, você tá falando? McAllister? O Junior Ah, o Junior Era do meu clã O Kyls é o cara do T-Bag Nossa, coitado dele, mano Ele tomou tanto T-Bag hoje, meu Deus Não tomou, Mike? Nossa Ele me deu T-Bag esse cara, então eu tava sozinho Os caras do meu esquadrão quitaram tudo Eu xinguei os caras do meu esquadrão Ah, fiquei morrendo lá pros caras Até acabar E o Rodrigo Tarnachou? Não, ainda não O Rodrigo Tarnachou? O Rodrigo Tarnachou contra o Thiago Paiva Já jogaram contra? Já Já? Quem ganhou? Já Sempre um ganha, o outro ganha Sempre um lado ganha, o outro também ganha Quando joga o Rodrigo, o Ghost Mais dois, eles sempre perdem Agora que não tá o Thiago Paiva O 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 Rodrigo pro Ghost, o Cauã, não, Cauã não, Cauã é do No Limits, não, era o outro, Lightbird, era o Lightbird, era o Lightbird, era o Lightbird, era o Light, e o Daniel, o Daniel joga pra caralho, Daniel, o Leandro, o Daniel e o Leandro, o Daniel e o Leandro jogam, ele é largado ainda, eu posso melhorar, no outro dia, tava Cauã, Paiva, Barreto, Eduardo e Silva, o cara comprou agora, eu tento fazer mais 3, nossa, o cara comprou agora, amanhã eu vou fazer só raid, mas é a mesma coisa, é a mesma coisa que eu tava jogando, sabe, é a mesma coisa que eu tava aqui jogando na minha conta, e farol, mano, maluca, mano, esse cara tem pressa da porra, o cara perguntou, Eu sei, eu sei, eu sei, é o amor de Deus, Meu filho, pelo amor de Deus, sai desse videogame, vai comer uma boceia, vai pegar um livro, vai ler um livro, menino, calma mãe, vou pro Dash nenhum, vou ler as cartas de Grimoli, Nossa, você tá vendo que é a última partida, mano, vou dormir, Não, não tem mais o que fazer, mano, Não tem mais o que fazer, mano, Não tem mais o que fazer, mano, É, vamo, brinca não, bora, Eu vou pra B, É dois, É três, A gente tá na B também, A gente tá na B também, Vai cair, vai cair, vai cair, eu acho, Ou eu tô lagado, eu não sei, Pra mim o cara tava batendo a cara na parede, Alguém pegou pesado ou não? Não, 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 alguém pegou pesado, Ah tá, tá invisível, Boa galera, Ajuda, Boa, O senhor tem invisível ainda, Mão cargada, 30 segundos, O seu inimigo está cair, Show no merce, arroha, air de Ihhh vou morrer, Ah, valeu, Vou pôr a minha cabeça. Pesado? Nas costas, amigas. Ah, filha da p***. Eu acho que eu tenho um cara pra... não. Tava parado. Um caçador, né? Tá meio esquisito. Não, esse cara me matou. Tava parado. O cara tá correndo. Mata ele. Boa. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu acho que vou tomar um banho antes de começar. Eu tô passada, mano. Acordar, né? Um pouco. Aham. Ai, mano. Você tá correndo, velho. Tem uma franga, velho. Esse que você chama de profissional. Eu tô mentindo. Nossa, eu não matei esse cara. Ah, vou morrer agora. É, vamos ganhar um doze. Quero tomar um banho também. Nossa, mas vamos jogar... Eu tô jogando desde... 11 horas, mano. Eu também. Sem parar. Eu e Marcel. Nossa, eu e Marcel também, porra. Eu tô jogando mais tempo. É, você é. É, porque... Você jogou mais tempo, mano. Cuidado, galera. Só cuidando. Não, não, não. Não, não. Ah, é. Boa. Não tem mais. Ah, nas minhas costas tinha um cara. Boa, boa. Ah, nas minhas costas tinha um cara. Um cara passando a mão na minha bunda ali. Eu não vi. E você gostou? Eu não vi. Eu já não tô sentindo mais nada, mano. Um grande sono. Hum, pode nem matar. Ai, pai, para. Oh, pai, pai. Adorei. Duas flechas? É isso mesmo? Olha que da hora. Deu um arco-íris, mate. Tá ligando o personagem bem, hein. Ah, só era aí, mano. Ah, o cara rushou, mano. Tá pesado lá. Errou! Você não viu, mano. O cara pulou só aí, mano. Mas tá perdendo ainda. Soltou uma parte de soco. É, mano. Cuidado, mano. É verdade. Eu falo e... Eu fiz o bosta também. Mesmo bosta que eu falo. Não vou fazer. Mata logo dois caras aí, mano. Pra não ganhar. É. É, já mata dois. Mata dois, ó. Mata dois. Vou lá por conta do respaldo. Aí. Boa, titão. Quero tomar um comeback. Com quatro surtos. Ah, matou. Eu não volto mais. Eu não volto mais. Eu volto. Tá, vamos focar na pesada, galera. Cuidado. Eu não volto ainda, calma. Tô sentindo que não vai perder esse round. Iiiiiiiiis. O cara ganhou. Uma bomba nova. Aí. Vai pra trás somente. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, 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 sai. Só corre, que ele é lá atrás. Ai, caralho. Mas foi engraçado, velho. Olha, ele nem foi pegar pesada, mano. Que cara burro, velho. Gra nada. Agora a russa. Mata ele, mas se não vai dar empate, vai ter que jogar outro round Morreu Nossa, velho, vai tomar no pool, mano Vai tomar no pool, mano Vai tomar no pool, mano, perdeu o x1, mano Todo mundo olhando de camarão Eu até quitar depois dessa, velho É, vou quitar mesmo Mano, que bosta eu fiz agora Eu falei, ah, eu não tenho bala, mano, eu nem olhei Nossa, mano, tô operando bastante, boa Vou pegar pesado aqui Pega aí Pega aí Nossa, coitado do Paulo, amei da arma dele, voou lá em cima Bizarro, galera Pegou? Fica atrás de nós, galera Boa Tem um cara lá em cima da parada, lá Esse cara maluco mesmo Tá bom Ah, só mais um, só mais um Não vai Não vai não Não vai não Estou indo embora Porque homem não chama De nada Uh Boa É, agora eu posso dormir, né, mate Eu estou indo Eu posso dormir, missão cumprida, salvei o mundo Tem mais três, tem mais quatro, mano Só quando acordar agora Eu falo, eu estou brincando Deixa eu pegar uma conta aqui Só vou te ajudar agora quando você me der a tomar ainda Eu vou dar uma desligada Eu vou dar uma desligada e já liga, mate Eu só vou tomar um banho Beleza, valeu Olha que eu estou segurando a porta, mate Aí sim Quanto nós fizemos? Três ou quatro? Pera aí Três Três, né, três 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 Seguido, né? Aham As coisas demoram, mano Hum Gastamos uma hora e meia pra fazer essa passagem agora Quando a gente começou, eu comecei a live Caralho, eu melhorei pra caralho, né, mas eu era uma nuvem Agora eu estou jogando melhor o meu cadê até aumentou mais 164 aí sim vou dar a minha conta para o Lucas subir para o Lucas jogar bem para ele subir para 2.0 e tá bom vou te dar um milhão e já volto eu vou te dar um milhão e já volto eu vou te dar um milhão e já volto eu vou te dar um milhão e já volto Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí 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 Gustavo tá fazendo no ride E aí E aí E aí Amém. 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 performam assim. Alô! Tô jogando ainda. Hum... Tão né. Há. Alguns caras... Tava falando que joga melhor que Barreto? Cê não não hein? Cê. activa. Elas jogam bem . Eles jogam bem . Tava jogando como player montanha, que não esperamos a 1 por isso. O D. Joga tanta coisa né mano, o Barreto joga muito É frango frito É hoje não deu frango frito não E você com tudo paradão ah tem três vou usar uma coisa mas faz falta depois quando os caras Ah mas ninguém ia adivinhar que os caras iam empatar o jogo né Eu já sabia que o cara atropelamos o cara Nós perdemos o super não sim Nós perdemos o super o Maurício só matou um cara com o super dele Era choque então é assim super não ganha nada então Super para matar dois depois da Olimp e tal Nossa não foi isso e todo mundo estava sem super não Eu usei meu super também todo mundo morreu depois Eu matei dois e eu morri Meu frango frito aí E aí frito O que aconteceu mano Eu ouvi você perdoa para o Marcelo aí Perdoa para mim Vem Você quase deu o comeback aí mano Os caras falam que estava 3 a 0 Mas não era você que estava jogando? É era eu Eu estava jogando na outra conta lá brincando lá É nóis Vocês estavam com a partida Já pegou falando? É já peguei ontem já Aí sim Tem uns caras aí Eu vou tomar um banho agora Dez minutos, quinze minutos Depois eu volto Eu preciso fazer counter carry também ainda então Se quiser jogar Bora jogar Tem tudo elo baixo mano É tem tudo quanto tem elo muito baixo Dá para aumentar a sua elo aí Ah nem ligo para essas coisas Ah tá então boa De boa Se tem alguém aí Tem alguém boa aí Que não pegou ainda Se não eu chamo os caras aí Eu vou dar uma olhada aqui Tá Pode subir Pode estar aberto não tá Pode chamar os caras ó Beleza Eu queria aumentar meu elo mano Mas que depois perde uma partida aí Perdi 100 Eu tenho tanta coisa para jogar mano Não vai dar Ah Frango Você quer ajudar? Hum? Eu vou passar o quanto para você Frango Ah não mano eu queria jogar na minha mesmo Ah não 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 Ah mas Suviado Ah eu não ligo não Mas pô Quer jogar na minha Eu não ligo velho tipo Eu gosto de jogar na minha Tu sabe É a mesma coisa Não velho você vai jogar com o outro conto não Deixa para lá Eu chamo alguém aqui Quem está aqui que pode jogar mano É mais rápido Eu podia pegar dois uma vez sabe Ah não gosto Não dorme o Marcelo Fique aí mano Eu passo um conto para você e mais um Gente você é louco mano Eu não aguento não mano Eu estou 22 horas jogando isso aqui Você está dormindo já? Não Não estou acordado Eu fiquei 48 horas de zona Sem dormir lá Eu estou sem Eu estou sem reflexo já mano Você não viu não Eu mandei a flecha quase na órbita É louco Se não eu pegava a conta e ia Eu estava sem Tem um jogador Eu não terminei de novo Tem um jogador que não pegou ainda Não Achei não pegou não Eu nem sabia que ele estava jogando de manhã Vou jogar com outro Aplausos Eu vou tomar um banho aqui então galera Daqui a pouco eu volto aí Pode chamar os caras aí Se tem alguém Vale aí Marcelo, depois eu sento aí de novo Vai acordar daqui a pouco mano Talvez nós estamos jogando ainda Caralho Se vocês estiverem jogando aí Ou não, vou tirar um cochilo É aqui é nove e pouco Nove e pouco aqui só Então dorme três, quatro horas aí Não acorde não A hora que eu estou aqui Acho que eu vou apagar geral É, talvez Tá, de boa Vou tomar um banho aqui, valeu Falou, falou Tchau, tchau 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 Tchau